O Espírito Santo te pergunta agora, tá chorando o porquê? Só eu tenho controle da tua vida. Tá chorando o porquê? Se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. E se aí vou levantar. E aonde colocar a mão Ele vai prosperar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. E se aí vou levantar. E se aí vou levantar. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vai passar. Eu não conheço a tua casa. Não sei o momento que você está passando. Aleluia. Aleluia. Mas a presença do Espírito Santo. Ela chega nesse exato momento. Pra abraçar o Senhor. E quando a presença de Deus chega pra abraçar. O ambiente muda. A circunstância muda. Quando somos abraçados pela presença de Deus. Através desse abraço chega a cura. Na alma, no coração de eternidade. Eu quero profetizar sobre a tua casa este abraço agora. Ele entra dentro da tua casa agora te abraçando. Onde você está. No teu quarto agora. No conforto da tua cama. Receba este aconchego. Receba este abraço. Receba agora em nome do Senhor Jesus. É normal você dizer que às vezes não vai conseguir. Abraça-me. Ele chega e diz. Ele chega e diz. Agar a parça de VOCÊ! Quando você está fora! Douco. Ele chega e diz. Eduardo... Ele chega e diz, lenda por terra. Los dabler... São de si pobres deiology. Amor群 se inv joints... Deus está abraçando agora Este abraço que eu sinto agora Sinta essa presença e agora Sinta essa presença e agora Aramando la basso, arereba calamã Ibião da rabasso, levanta-me Senhor, eu confio Pai, eu confio em Ti Amando la basso, arereba calamã Oh, vai ser dia que você se sente assim, ó Eu estou sentindo Deus aqui Tem dias que eu me sinto tão pequeno Parece que por dentro estou morrendo Sinto até vontade de chorar Parece que não tenho mais um Que no fim fiquei sozinho E eu vou ter que me virar Mas o Espírito Santo abrata meu ouvido e diz Mas aí me lembro da promessa Que um dia Deus fez para mim Eu sinto essa presença De repente eu sinto a sua graça Sua voz Eu começo a ouvir E parece que ele pega a gente no colo e diz Me dizendo vai Me dizendo vai Eu vou Eu vou beber na água Eu vou comer do pão Eu vou seguir em frente Eu vou ser campeão Deus vai andar comigo Vai, vai me ajudar No meio do deserto Ou na fúria do mar Eu vou seguir em frente Não vou desistir Eu vou louvando a Deus Daí sei que eu nasci E se acaso a noite me fizer chorar A presença dele chega na tua sala para te abraçar Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Oh! Restaura-me Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Senhor eu confio Eu confio em ti Obrigado Espírito Santo Porque eu sinto tua presença Eu me sinto abraçada neste momento Por tua presença papai Eu posso sentir tua presença neste lugar Lembra da promessa que ele te fez meu irmão Mas aí me lembro da promessa Que um dia Deus fez para mim E a gente sente essa presença gostosa E de repente eu sinto a sua grana Sua voz Eu começo a ouvir ele me dizer Me dizendo vai E ele me pega Eu vou beber Não vou comer seu pão Eu vou seguir em frente Vou ser campeão Deus vai andar comigo E vai me ajudar E não importa o deserto Não importa a fúria do mar Eu vou seguir em frente Eu vou louvando a Deus Daí até que eu nasci E se acaso a noite me fizer chorar Eu sei que a presença dele chega no lugar Para abraçar Abraça-me Ajuda-me Ele levando a quem está caído Ele restaura quem está a vapor Abraça-me Ele restaura a tua água Ele também cura o teu coração Ele entra com restauração Na tua casa, no teu casamento Na tua família, no teu cerveio Recebe aí, recebe aí Pega meu irmão, pega, pega Pega com a providência do céu Oh Restaura-me Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Restaura-me Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Restaura-me Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Restaura-me Deus está restaurando Lares neste momento Deus está restaurando Famílias Deus está levantando Quem está caindo Deus está fortalecendo Quem está fraco O Espírito Santo Que testifica o meu coração neste momento Ele está visitando Ele está visitando a tua casa agora Mas eu quero dizer uma casa mais que especial Essa casa aqui, meu irmão Ele está visitando esta casa aqui Essa casa Ele está visitando Talvez você está aí na tua sala E você parou Porque está acontecendo a live da Antônia Gomes Tu está mexendo no Youtube Parou na Antônia Gomes E tu não é crente Tu não ainda aceitou esse Jesus Ele está batendo na porta do teu coração agora neste momento Para dizer Eu sou o teu único amigo Que te abraça com um abraço verdadeiro Você não está podendo abraçar ninguém agora, lembra? Porque se você está passando no meio de uma pandemia Não está se podendo abraçar ninguém Não pode abraçar Porque Pode correr o risco de contaminar Mas esse amigo que eu estou Ministrando sobre a tua vida Ele não vai te contaminar Ao contrário Ele vai abraçar você E vai curar você E vai curar você Aí tu pergunta Cadê Antônia? Eu não estou vendo ninguém Procura aí Ele está dentro de você Então convida ele para entrar Abre esta casa aqui E convida ele O nome dele é Jesus O Nazareno O Santo Santo O Altíssimo O Poderoso O que pode todas as coisas Ele está batendo na tua porta neste momento Abre esta porta agora Deixa ele entrar nesta casa Ele vai em todos os cantos desta casa Agora neste momento Ele vai preencher todos os vazios Todas as brechas E vai te trazer calma Vai te trazer alegria Às vezes tu pensa que tu é feliz Mas tu não é feliz É a única pessoa que pode te trazer felicidade O nome dele é Jesus Cristo E ele quer te abraçar neste momento Se você quiser ajoelhar aí Na tua sala Onde você estiver E confessar o nome dele Como o único e suficiente Salvador da tua alma Ele vai abraçar você Agora neste momento E através deste abraço Ele já vai aproveitar a oportunidade De escrever O teu nome no livro da vida Irmã Antônio de que jeito? Tu está convidando ele, não está? Convida ele de todo o teu coração Ele não é invasor O inimigo ele é invasor Ele abre Se ele acalma a brecha Ele entra E faz a bagunça O Espírito Santo não O Todo-Poderoso não Ele só entra se você o convidar Para ele entrar Se você convidar ele Neste momento ele vai entrar E vai fazer morada Dentro de você Vai mudar a tua vida Mudar a tua trajetória E a partir desta noite de hoje Nunca mais a tua vida será a mesma Eu como profetiza do céu Eu quero profetizar na tua vida Nesta noite Que ele vai mudar a tua vida E através deste abraço Ele vai escrever o teu nome No livro da vida Então levanta a tua mão Onde você estiver Se você fizer esse compromisso Testifique aí nos comentários Se até alguém aceitando Jesus Pode testificar no comentário Que eu vou citar teu nome aqui agora Ele vai entrar na tua casa E te abraçar assim ó Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Restaura-me Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Restaura-me Abra tua boca e peça este abraço a Ele Abraça-me 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 Ajuda-me Ajuda-me Levanta-me Senhor eu confio Eu confio em ti Eu 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 e muita gente Que está me assistindo Eu e muita gente Agora confio em ti Papai Abraça-me Abraça-me Ajuda-me Abraça-me Espírito Santo Eu Confio em ti Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Glória a Deus Aleluia É Senhor É bem assim As vezes no meio da noite perdemos o sono E não entendemos que é o Espírito Santo nos chamando pra orar Mais uma vez perdi o som E então me levantei E andando pela casa Coração queimava igual brasa Com vontade de chorar Minha alma angustiada Feito fera acuada Sem vontade de sorrir Uma voz eu ouvi Então entendi Que o Espírito Santo me dizia assim Ore mais Consagre mais Dije mais Perdoe mais Animais Pregue mais Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus me envolvendo E o céu inteiro gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer Não há mal É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Essa nova geração Se hoje Se hoje ouvires Se hoje ouvires essa voz Te levantar Te levantar Te levantar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa Deus tem pressa em te usar Uma voz Eu ouvi Então entendi Então entendi Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi É tempo de se humilhar É tempo de se humilhar Deus tem pressa Deus tem pressa Deus tem pressa Deus está contando com você Deus vai te usar Te levantar Te levantar Meu irmão vou te falar Meu irmão vou te falar É tempo de influenciar Deus vai te usar Te levantar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Deus vai te usar Te levantar Meu irmão vou te falar Meu irmão vou te falar É tempo de influenciar Deus vai te usar Te levantar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Ele vai te usar Eu queria saber Do próprio lenhador Que madeira ele usou Para fazer a cruz Embora eu sinta que a árvore Ele chorou Quando caiu ao chão E o machado E o machado que a lavrou Por fora só virou Por fora só viram madeira Jesus feriu Jesus feriu Com quarenta açoites Fazendo Fazendo tantos Fazendo tantos Que só fez o bem 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 Mão E o mal E o mal Que só fez o bem Que só fez o bem A cruz foi a mais pesada Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Deixe a Deus te examinar Ele entende o teu choro e decifra no olhar Ele sabe muito bem a origem de uma dor Sabe o seu final também Tenho não ao teu dispor Tenho sim ao teu favor Te atende no teu quarto De joelhos a orar No silêncio das palavras Quem não sabe expressar O segredo é confiar É saber que Ele é o teu Deus Sobre a morte e a tua vida Ele estabeleceu Não há caso impossível para o teu Senhor Ele trata ele e sara todas as feridas Não importa se o homem te desenganou Determinando o tempo para a tua vida A palavra de Deus é a que prevalece Até a morte lhe obedece Abraça o teu milagre com louvor Não há caso impossível para o teu Senhor Seu poder está além de toda medicina Não importa se o teu recurso acabou Somente pela graça Ele te examina Vai confundir os homens por amar você Quem te viu e quem te vê Deixa Deus curar você Seja tocado por Ele Recebe aí o teu milagre Toma posse da tua bênção Recebe a tua cura Aleluia Deixa Deus te examinar Ele entende o teu choro E decifra no olhar Ele sabe muito bem A origem de uma dor Sabe o seu final também Tem ou não ao teu dispor Tem ou sim ao teu favor Te atende no teu quarto De joelhos a orar No silêncio das palavras Quem não sabe expressar O segredo é confiar É saber quem é o teu Deus Sobre a morte e a tua vida Ele estabelece Não há caso impossível Para o teu Senhor Ele trata, ele sai a todas as feridas Não importa se o homem te desenganou Determinando o tempo para a tua vida A palavra de Deus é a que prevalece Até a morte lhe obedece Abraça o teu milagre com louvor Não há caso impossível Não importa o tamanho da tua dor Seu remédio é a tua fé Toque no Senhor Não existe impossível para ele Tudo está no seu controle Tudo é dele Não importa o tamanho da tua dor Teu remédio é a tua fé Toque no Senhor Deixa Deus te examinar Ele entende o teu choro Tem hora que parece que Tudo passou Tudo passou E que nada vai dar certo Mas é nessa hora Que a gente clama por ele E o céu se abre ao nosso favor Tem hora que as coisas parecem não ter mais jeito E o jeito é parar É quando olho da janela do meu quarto E a noite não quer me deixar A Bíblia vai dizer que essa noite Tem um tempo de passar É quando o sol chegar pela manhã E um sorriso me entregar Meu Deus tem provisão Descansa o coração Sua vitória vai chegar Abra os céus pra mim E ordene os seus anjos Me abenço Entregar Abra os céus pra mim E leve embora essa noite Que não quer passar Meu Deus tem provisão Descansa o coração Descansa o coração Sua vitória vai chegar Tem hora que as coisas parecem não ter mais jeito Meu Deus tem provisão Descansa o coração Sua vitória vai chegar Tem hora que as coisas parecem não ter mais jeito Parece não ter mais jeito E o jeito é parar É quando você olha da janela do teu quarto E a noite não quer te deixar Não quer te deixar Mas olha só o que a Bíblia vai te dizer A Bíblia vai dizer que essa noite Tem um tempo de passar É só uma fase É quando o sol chegar pela manhã E um sorriso te entregar Meu Deus tem provisão Descansa o coração Sua vitória vai chegar Oh, aleluia Abra os céus pra mim E ordene os seus anjos Minha bênção Minha bênção é entregar Abra os céus pra mim E leva embora essa noite Que não quer passar Meu Deus tem provisão Descansa o coração Sua vitória vai chegar Sua vitória vai chegar Oh, aleluia Abra os céus pra mim E ordene os seus anjos Minha bênção é entregar Abra os céus pra mim E leva embora essa noite E leva embora essa noite Que não quer passar Meu Deus tem provisão Descansa o coração Sua vitória vai chegar Meu Deus tem provisão Descansa o coração Sua vitória vai chegar Vai chegar Vai chegar E leva embora essa noite E leva embora essa noite Quem me verá assim cantando Não imagina o que passei Quem me vê sorrindo agora Não sabe quando eu chorei Pelo vale da sombra da morte Tão aflita eu caminhei E os poucos amigos que eu tinha Não mais encontrei Eu soube que falaram Que eu não era mais um adorador Calunhas inventaram Misericórdia Senhor Mas em silêncio Deus me viu E logo me levantou Como antes e o depois Eu venci Lutei e venci Aquele que me humilhou Mal de mim até falou Sabe agora Que eu venci Não precisei Não precisei usar as armas Da mentira e da maldade Pra obter minha vitória Encontrar Encontrar felicidade Eu venci O que estava em mim O inimigo O inimigo Lutei e venci Aquele que me humilhou Mal de fim até falou Sabe agora que eu venci A prova eu venci Lutei e venci O inimigo fechou Contra-me ele tentou Mas com Deus eu consegui A prova eu venci Lutei e venci Aquele que me humilhou Mal de fim até falou Sabe agora que eu venci Aquele que me humilhou Mal de fim até falou Sabe agora que eu venci Eu venci Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Longe do teu abrigo E então Seus olhos me viram Eu fui resgatado Com sua graça Com sua graça me achou E então fui lembrado Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Ele é o pão da vida Jesus Quem me sustenta De nada Eu terei falta E só não estarei Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Quase desanimado Longe do teu abrigo E então Seus olhos me viram Eu fui resgatado Eu fui resgatado Com sua graça me achou E então fui lembrado Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus Quem me sustenta De nada Eu terei falta E só não estarei Cristo me amou Antes de eu nascer Antes de eu nascer Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus Quem me sustenta De nada Eu terei falta E só não estarei Que venceu a morte Ressurgiu em vida Nada o parou E hoje canto porque sei Que tudo você fez Que tudo você fez E ao meu lado está O amor O amor Que venceu a morte Ressurgiu em vida Nada o parou E hoje E quando tu chegas tudo muda Tempestade Tempestade Obedece Obedece A sua voz E se eu Obedecer A sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem Sou eu Não temas Eu te convido A andar sobre o mar Essa noite escura Te aflige Eu te convido A em mim confiar Eu sou o teu pai Eu sou o teu pai Sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo E quando tu chegas tudo muda A vida A tempestade Obedece A sua voz A tempestade E se eu Obedecer A sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem, sou eu, não tem mais Eu te convido a andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Eu te convido a em que confiar Coragem, sou eu, não tem mais Eu te convido a andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Eu te convido a em que confiar Eu sou o teu pai Sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Eu sou o teu pai O teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Eu sou o teu abrigo Coragem, sou eu, não tem mais Eu te convido a andar sobre o mar Coragem, sou eu, não tem mais Se a noite escura te aflige Eu te convido a em que confiar Eu sou o teu pai Eu sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Ooooooooh Sua bondade em todo o tempo me seguirá Posso olhar para os montes e ver que ali estarás Meu socorro e esperança estão em ti Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande amor que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Meu socorro e esperança estão em ti Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande amor que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Me guardarás Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Me guardarás Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Me guardarás Grande amor Me guardarás Que me tirou da escravidão Me transportarás Me transportou pra salvação Grande amor Grande amor Grande amor Seu perdão Seu perdão Seu perdão Seu perdão Seu perdão Sei que estás aqui, amado Sua voz é bem maior que os meus medos Fiel pra sempre serás Refúgio e fortaleza, tu és A minha confiança está em ti Fiel pra sempre serás Tu serás Eu não me adorei, eu nada temerei O meu fundamento és tu, Jesus Minha provisão, a voz de salvação Fiel pra sempre convido em ti Refúgio e fortaleza, tu és Refúgio e fortaleza, tu és Tu serás Eu me amarei, eu nada temerei O meu fundamento és tu, Jesus Em minha provisão, a voz de salvação Fiel pra sempre convido em ti, Jesus Eu não me amarei, eu nada temerei Meu fundamento és tu, Jesus Minha provisão, a voz de salvação Eu sempre convido em ti, Jesus Quando fraco sou, mesmo em meio à dor Tu me lembrou, tu me lembrou, tu me lembrou, tu me lembrou, que filho sou Posso confiar, posso confiar, nem te descansar Tu me lembrou, 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 tu me lembrou Tu me guias por seu favor Quando fraco sou Mesmo em meio a dor Tu me lembras Que filho do sol Eu posso confiar Antes de descansar Tu me guias Por seu favor Não me abalarei Eu nada temerei Meu fundamento És tu Jesus Minha provisão Morte e salvação Eu sempre confio Em ti Jesus Não me abalarei Eu nada temerei Meu fundamento És tu Jesus Minha provisão Morte e salvação Eu sempre confio Eu sempre confio Em ti Jesus Jesus Me abalarei Eu sempre confio Eu sempre confio É essa canção que não tem fim Eterno amor, tu tens por mim É essa canção que não tem fim Eterno amor, tu tens por mim E eu só quero estar aos seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como tu É essa canção que não tem fim E eu só quero estar Aos Teus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como Tu E eu só quero estar Aos Teus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como Tu O Teu amor É tudo o que eu preciso Na tempestade Sei que és meu Escondejo O Teu amor É tudo o que eu preciso Na tempestade Sei que és meu Escondejo É tudo o que eu preciso É tudo o que eu preciso E eu só quero estar Aos Teus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como Tu O Teu amor É tudo o que eu preciso É tudo o que eu preciso É tudo o que eu preciso Para te encontrar, tudo o que tenho e o que sou, derrama aos teus pés. Quero ouvir a tua voz e contemplar os teus sinais. Poder sentir o teu mover, transborda-me. Te amo, teu poder, sobra teu vento em mim. Deixe o céu descer. Mostra a tua glória, ó Deus. Preciso te sentir. Deixe o céu descer. Quero ouvir a tua voz e contemplar os teus sinais. Poder sentir o teu mover, transborda-me. Te amo, teu poder, sobra teu vento em mim. Deixe o céu descer. Mostra a tua glória, ó Deus. Preciso te sentir. Deixe o céu descer. Santo Espírito, Venha queimar os corações. Tua face queremos ver, já posso ouvir. O som do céu descer. O som do céu ecoa em nós. Um vento de polícia. Santo Espírito, Venha queimar os corações. Tua face queremos ver, já posso ouvir. O som do céu ecoa em nós. Como um vento de polícia. Santo Espírito, Venha queimar os corações. Tua face queremos ver, já posso ouvir. O som do céu ecoa em nós. Como um vento de polícia. Como um vento de polícia. Como um vento de poder Como um vento de poder Como um vento de poder Já posso ouvir O som do sal Ecoa em nós Como um vento de poder Vime certeza tu és Minha esperança no amanhã Confiarei somente em ti Graça maior que me adorou Hoje eu vivo em teu amor Confiarei somente em ti Bondade Justiça Nós encontramos em ti Verdade Fidelidade É o que vivemos em ti Graça maior que me abriu Hoje eu vivo em teu amor Confiarei somente em ti Bondade Bondade Justiça Nós encontramos em ti Verdade Fidelidade É o que vivemos em ti Bondade Bondade Justiça 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 Nós encontramos em ti Verdade Fidelidade É o que vivemos em ti Com meus olhos em ti Com meus olhos em ti Eu verei suas promessas Com ti Bem firmado Estarei No deserto Eu não vou desistir No deserto Eu não vou desistir Eu não vou desistir Com meus olhos em ti Eu verei suas promessas Com ti Enfimado Estarei No deserto Eu não vou desistir Com meus olhos em ti Em ti, eu vi em suas promessas com ti Enfimado, estarei dizendo que não existir Bondade, justiça, nós encontramos em ti Verdade e fidelidade é o que vivemos em ti Bondade, justiça, nós encontramos em ti Verdade e fidelidade é o que vivemos em ti Dentro dos meus pensamentos No meio da tempestade Quando não vejo sentido Mesmo sem ver Sei que te move Se meus pés estiverem cansados A graça firma os meus passos Quando a fé estremece Mesmo sem ver Sei que te move Digo aos montes Movam-se Digo ao vento Você se agora Aponder No nome de Jesus Se meus pés estiverem cansados Se meus pés estiverem cansados Digo aos montes Digo aos montes Movam-se Digo ao vento Você se agora Aponder No nome de Jesus Digo aos montes Movam-se Digo ao vento Você se agora Aponder No nome de Jesus Em ti eu vou ter Pra curar e salvar Em teu nome iremos Profetizar Aos céus abertos Sobre este lugar Derrama a tua Chequina Em ti eu vou ter Pra curar e salvar Em teu nome iremos Profetizar Aos céus abertos Sobre este lugar Derrama a tua Chequina Em ti eu vou ter Pra curar e salvar Em teu nome iremos Profetizar Aos céus abertos Sobre este lugar Derrama a tua Chequina Digo aos montes Movam-se Digo ao vento Você se agora Aponder No nome de Jesus Digo aos montes Movam-se Digo ao vento Você se agora Aponder No nome de Jesus Digo aos montes Movam-se Digo ao vento Você se agora Aponder No nome de Jesus Digo aos montes Movam-se Digo ao vento Você se agora Aponder No nome de Jesus Minha fé Não está em nada que os meus olhos podem ver Que possam ver Mesmo que Esse mar Não abra Eu ainda te darei Tudo o que sou Para o seu louvor Tudo o que sou O que é seu Eu te darei Mesmo que o mar levante E até a estremeça Eu te adorarei Eu te adorarei Mesmo que Mesmo que Esse mar Não abra Não abra Eu ainda te darei Eu te darei Eu te darei Tudo o que sou Tudo o que sou O que é seu eu te darei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu te adorarei E eu te adorarei O que é seu eu te darei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu te adorarei E eu te adorarei E eu te adorarei O Senhor é bom O Senhor é bom Eu não tenho medo Tua voz me acalma O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Eu não tenho medo Tua voz me acalma O Senhor é bom O que é seu eu te darei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu te adorarei E eu te adorarei E eu te adorarei O que é seu eu te darei Mesmo que o mar levante Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu te adorarei E eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei E eu te adorarei Encontro em ti A força que vem De dentro do meu peito Que bate só por ti Entrego outra vez Meu coração Destrua meus medos És como um sol Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando o que estou Me prostrua Pois sei que não sou Nada sem o teu amor Entrego outra vez Meu coração Destrua meus medos É só um sol Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando o que estou É só um sol Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Que queimando o que estou É só um sol Que queimando o que estou É só um sol Que queimando o que estou Eis-me a ti Tu és meu ser Santo salvador Eis-me a ti Eis-me a ti Tu és meu ser Santo salvador Eis-me a ti Eis-me a ti Eis-me a ti Eis-me a ti Você me alcançou Antes mesmo de eu nascer Veio me encontrar Teu favor me oferecer Mais que imaginei São seus planos sobre mim Comigo estarás Hoje até o fim Agora filho sou O pai me abraçou Se estou só Se estou só Meu amigo Tu és Eu posso descansar Contigo vou andar E se eu tropeçar Me levantar Me levantarás E se eu tropeçar Me levantarás Se estou só Meu amigo Não me deixou Nunca deixou Nunca deixou Nunca deixou Nunca deixou Nunca deixou Se eu trope Sempre esteve Sempre esteve Eu posso descansar Contigo vou andar Contigo vou andar E se eu tropeçar Me levantarás Me levantarás Se estou só Meu amigo Tu és Meu amigo Tu és Obrigado.